Durante três dias, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios de Goiás promoveram um seminário para intensificar as parcerias institucionais, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19. Com o tema Contribuições para o Aprimoramento da Gestão Pública e Controle Externo, o evento contou com a participação de autoridades locais e nacionais, educação, saúde, inclusão social, custos de obras públicas e pós-pandemia, foram assuntos debatidos durante o seminário. O presidente do TCE de Goiás, Selmar Reck, destacou que o diálogo é importante entre os órgãos fiscalizadores e os gestores. O evento contou com as presenças, entre outras autoridades, do conselheiro César Miola, do TCE do Rio Grande do Sul, do conselheiro Fabrício Mota, do TCM de Goiás, do presidente do IRB, Ivan Bonilha, do procurador-geral no TCM, José Gustavo Ataíde, de especialistas em direito e do presidente da Atricom, Fábio Nogueira. Temos muita coisa boa sendo desenvolvida, muitas ferramentas, muitos instrumentos, enfim, que nos posicionam como órgãos essenciais ao Estado Democrático de Direito. O presidente do TCM, CNPTC, Joaquim de Castro, disse que está buscando consenso entre os tribunais na análise de processos. Nós temos que buscar essa aproximação com o gestor e com muito mais propriedade com a sociedade, para que a sociedade possa conhecer a nossa atuação durante todo o tempo. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.